Música Boa noite companheiros e companheiras da direção estadual da Frente Brasil Popular para coordenar a nossa plenária Vamos ter três intervenções políticas da companheira Sara, do Emílio e do Orlando Para que ao final a gente possa, que a Frente Brasil Popular possa ter todas as informações das ações que estejam ocorrendo por todo o estado de São Paulo Além disso, nós temos também aqui do lado esquerdo de vocês materiais da Frente Brasil Popular Jornais, pampletos que vocês podem levar para a periferia, para as entidades Para trabalharem na base com esse material explicativo do nosso trabalho Após as intervenções dos nossos convidados, nós vamos abrir algumas falas Nós não queremos terminar essa atividade muito tarde porque nós temos uma semana decisiva de luta Queremos fazer uma atividade rápida, mas com tempo de debater Nós vamos abrir para umas seis intervenções no plenário E aí no final a gente retoma para os nossos convidados Para que a gente possa fazer uma síntese Vamos também pegar o que vocês informaram ali por escrito E a gente vai fazer uma síntese da resolução dessa plenária Então nós vamos proceder dessa maneira Denunciamos como fraude forjada pelos barões da corrupção, da plutocracia e da mídia Demonstrou que não havia qualquer crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma Rousseff A declaração dos deputados e deputadas em nome de Deus e da família Como comensões homofóbicas e racistas Foi uma só forma de camuflar a ruptura constitucional que estava sendo aplicada A Frente Brasil Popular conclama a sociedade brasileira a continuar nas ruas com atos, paralisações e manifestos E também continuar a organização dos comitês em defesa da democracia E contra o golpe nos municípios, escolas, universidades e categorias profissionais Convinamos também todos os movimentos e entidades do campo democrático A construir uma grande jornada contra o golpe no dia 1º de maio Com grandes concentrações por todo o país Orientamos igualmente a organização imediata de atividades regionais e setoriais Que expresse e repulsa do mundo da cultura, do trabalho e da democracia contra o impeachment Demandamos a presidenta da república que prontamente reorganize seu ministério Com representantes das forças partidárias e sociais que conformam a resistência democrática Este novo governo está chamado a adotar medidas emergenciais Que projetam a renda, que protejam a renda e o emprego dos trabalhadores e das trabalhadoras Não descansaremos um só minuto antes que o golpismo seja derrotado E o país possa retomar o rumo da normalidade constitucional Não reconheceremos qualquer governo que tenha origem no desrespeito e desprezo pela legalidade democrática Inevitavelmente caracterizado pela ilegitimidade e o arbítrio Como em outros momentos difíceis da história brasileira O povo estará à altura do desafio de derrotar os inimigos da constituição e da democracia São Paulo, 20 de abril de 2016, Frente Brasil Popular Queria passar a palavra agora para o nosso primeiro palestrante Que é o nosso deputado federal e presidente estadual do Partido Comunista do Brasil, Orlando Silva Obrigado, Ângela Boa noite a todos e a todas Boa noite, gente Isso Eu quero cumprimentar meus companheiros aqui de mesa A Ângela, o Raimundo, a Sara, o Emílio E eu quero, como primeira palavra dessa nossa conversa Eu quero fazer uma saudação à militância de esquerda do Brasil e de São Paulo Que se levantou contra o golpe que tentam impor ao nosso país O que nós construímos juntos nos últimos dias Inclusive durante esse final de semana A molecada fez bonito na Avenida Paulista Mostrando que não vai ter arrego, como diz professores Que nós vamos parar enquanto não derrotarmos o movimento liderado por Temer e por Cunha Eu quero, companheiros Nessa nossa conversa Primeiro Dizer que nós temos que ter consciência De o que acontece no Brasil hoje Não é um fenômeno só do Brasil As elites tentam interromper um projeto popular Que nós construímos por décadas E que chegou no seu momento principal Com as eleições de Lula e de Dilma Mas esse processo acontece não apenas no Brasil Vocês recordam que não faz muito tempo Aqui na América Latina Nós tínhamos a frente ampla no Uruguai E o Pepe Mujica na presidência Os Kirchner's presidindo a Argentina O Evo Morales que preside a Bolívia O Rafael Correa que preside o Equador Chaves e Maduro na Venezuela Fernando Lugo no Paraguai Eu estou dando exemplos de países vizinhos ao Brasil Em que o nosso povo construiu uma hegemonia política Alcançou o comando político desses países E implementou políticas que garantiam direitos A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras Portanto, assim como nós vivemos hoje Esse enfrentamento no Brasil No Paraguai, houve um golpe de Estado Na Argentina, uma gigantesca campanha Para derrotar a Cristina Kirchner A Venezuela, o Congresso venezuelano Tenta interromper o mandato do presidente Maduro Portanto, Jamil Essa é uma luta que não é uma luta apenas brasileira É uma luta de trabalhadores e trabalhadoras Do mundo inteiro Particularmente na América Latina Que se insurge Contra o projeto das elites Que restringe as conquistas Restringe a democracia Restringe a soberania dessas nações Portanto, não é um fenômeno só do Brasil É no mundo E aqui nós travamos a nossa batalha Segunda observação Não é inédito Não é a primeira vez na história do Brasil Que as elites Rasgam a Constituição Se assim for necessário Para garantir os seus interesses Outros processos históricos Com outros personagens E outros conteúdos políticos Mas que atendiam A algum interesse nacional Ou algum interesse popular Noutros momentos Vivemos de enfrentamentos Com a burguesia Com a elite conservadora do Brasil Em alguns casos Tentaram a deposição do Vargas Que produziu o suicídio Noutros casos Com o uso das armas Interromperam o governo de João Goulart Em 1964 Não é contra a Dilma Não é contra o PT É contra o projeto Que nós representamos É contra o projeto histórico Transformador do Brasil Que nós representamos Que a burguesia brasileira Se levanta Se utiliza De instituições do Estado Vocês percebem A seletividade Nos processos do Brasil Se utilizam De uma gigantesca Máquina De comunicação Baseada nos monopólios Da mídia Para massacrar No juízo do nosso povo Para construir No imaginário popular Um Brasil Que não é o Brasil real Porque nós sabemos As conquistas Que nós alcançamos Nesse período E o que era o Brasil De antes E o que é o Brasil De hoje Portanto Não é um fenômeno novo Não é um fenômeno Só brasileiro É parte da disputa De projeto Que nós representamos Nessa fase Todos nós assistimos Aquela cena Aquele show De horrores Emílio No domingo Ali ficou claro Que não há crime Não há fato Que justifique O afastamento Da presidenta Dilma E nessa fase Nós temos que Aprofundar A denúncia Do golpe É fundamental Que nós Demonstremos Para a população brasileira O que é que vai vir Das sombras O que é que vai vir Da conspiração Que o Michel Temer Lidera no Brasil De hoje Qual é o projeto Que o Michel Temer Tem para o Brasil Eles escreveram A proposta Tem um documento Publicado Chamada Uma ponte Para o futuro É o documento Que o PMDB Diz Que vai implementar No Brasil E o que diz Esse documento Ele volta As ideias Dos anos 90 Quando Naquela época O Fernando Henrique Defendia O chamado Estado mínimo O Estado mínimo Não é o Estado Que induz O desenvolvimento Como nós vivemos No período Lula e Dilma É o Estado Que tem Pouquíssimas funções E privatiza Tudo o que for Possível privatizar Das estruturas públicas As empresas Muitas delas Estratégicas Como a Petrobras Os bancos Que tem um papel Fundamental Para estimular O desenvolvimento Da economia No projeto No projeto do Temer Está acentuada A privatização Do Estado brasileiro O que vai significar Diminuir A chance De nós Como nação Termos rumo Termos Perspectiva No projeto Do PMDB Do Temer E do Cunha Está com grande Destaque A restrição De direitos É assim mesmo É diminuir Direitos Porque está lá Escrito Que aquele dinheiro Da educação Que hoje é obrigatório Aquele dinheiro Da saúde Que hoje é obrigatório O governo federal Estadual E municipal Investir Eles vão deixar De ser obrigatórios É a chamada Desvinculação De receita Nós temos Que denunciar Para o nosso povo Que o projeto Que eles defendem Significa Diminuição Dos gastos Sociais Que para nós São investimentos Na melhor Qualidade de vida Da população Brasileira Nós temos Que denunciar Que o que eles Pretendem É restringir Determinados Direitos Muitos aqui Que acompanham A área social Devem ter recordado O ano passado Quando votamos Lá em Brasília O orçamento Tinha deputado Que é Aliado De Michel Temer Que defendia Reduzir O Bolsa Família Eles já estão Defendendo isso Não é uma provocação Nem eu imagino O que virá O que virá É a restrição De direitos De programas Como Minha Casa Minha Vida Que permitiu Seis milhões De brasileiros Terem dignidade Na sua moradia Eles estão Se surgindo É contra Os direitos De nosso povo Por isso Que tão importante Quanto A defesa Da democracia Que é um bem Uma conquista Uma construção Fundamental Para o desenvolvimento Do Brasil Tão importante Quanto Nós defendemos A democracia É denunciarmos O conteúdo Do projeto Que eles representam Que vai significar A redução De direitos Para o nosso povo Vai significar Precarizar As relações De trabalho Porque eles Querem aprovar A terceirização Que já aprovou Na Câmara O senhor Eduardo Cunha E quer implementar A terceirização Que precariza O mundo do trabalho Em larga Em larguíssima escala Terceiro Nós temos que dizer Quem que vai assumir O poder Junto com Michel Temer Porque por detrás Do Michel Temer Está o seu Eduardo Cunha O capitão Do golpe Eduardo Cunha E considero Companheiros Que nós temos Que dizer Para o Michel Temer Eu vim Brasília Para o Michel Temer Eu vim Brasília Ele Que abraçou O capeta Para tentar Chegar Na presidência Da república Vai conhecer O inferno Na mobilização Popular Porque não Imagine que nós Vamos Assistir Quietinhos Um governo Sem legitimidade Um governo Que não veio Do voto popular Um governo Que não tem Autoridade política Nós não vamos Assistir Quietinhos Essa turma Do Eduardo Cunha Assaltar o poder No Brasil Sem resistência Porque tem Uma diferença Importante Entre o Brasil E outros Países do mundo Qual é? Aqui no Brasil Existe Movimento Social Organizado Na cidade No campo Nos estudantes Nos sindicatos E movimento Popular Com disposição De luta Com disposição De defender O nosso país A democracia E os nossos Direitos Mas eu faço Um alerta A todos vocês Companheiros E companheiras Da luta popular Um passo Seguinte Da vitória De golpistas Do Brasil Seria Eu digo Seria Porque nós Vamos derrotá-los Mas é bom Termos consciência Seria Atacar Os movimentos Populares Quem milita Mais tempo Aqui sabe Como já foi No Brasil Como fomos Criminalizados Quando o Fernando Henrique Cardoso Era presidente Da república Quem não se lembra Da frente única Dos petroleiros Que se levantou Contra a quebra Do monopólio E foi perseguida Criminalizada Assim como Movimento sem teto Nas cidades Movimento sem terra Movimento da juventude Aliás No dia seguinte A votação Do impeachment Já pediram Uma CPI Da UNE Eduardo Cunha Encomendou Uma CPI Da UNE Para tentar Pôr na defensiva O movimento estudantil E Eduardo Cunha Mas é importante Nós estarmos alertas Quanto aos riscos Que a democracia popular Também pode sofrer Diante Dessa intentona Golpista Liderada por Michel Temer E por Eduardo Cunha E eu concluo Eu concluo Ilustrando pra vocês Com uma pesquisa Publicada hoje Nesse jornalões aí Uma pesquisa feita Pelo Ibope Deu no Ibope Quantos brasileiros Apoiam Uma saída Eduardo Cunha Uma saída Michel Temer Na presidência Sabe quantos? 8% Ou seja Mais de 90% Do povo brasileiro Medido nas pesquisas Deles Já tem repulsa Ao governo Eventual De Michel Temer Por isso Que nós Ganhamos A população brasileira Nas ruas Quem se recorda Como o ano começou E como o ano Está evoluindo Quanto mais debate Nós fazemos Quanto mais discussão Nós fazemos Mais opiniões Nós viramos Para o nosso lado Por isso Que essa plenária É tão importante Para que a gente Tenha uma ação Organizada Uma mobilização Organizada Para que nós Façamos Todo dia Reunião Plenária Manifestação Ato Passeada Ocupação Porque essa Nossa atitude É fundamental Para virar Na opinião Pública E é fundamental Para influenciar O Senado Companheiros E companheiras O jogo no Senado Ainda não foi jogado Ainda não foi jogado E a chance Da nossa vitória Está nas ruas É a nossa mobilização Que pode nos conduzir A uma vitória E é importante Que cada um de nós Aqui é uma reunião De lideranças Aqui é uma reunião De lideranças E cada um de nós Tem que ter No coração E na consciência A ideia De que nós somos O comandante Dessa luta Nós somos Responsáveis Por mobilizar O nosso povo Para virar o jogo Defender a democracia Barrar o golpe E afirmar O projeto liderado Por Lula Por Dilma Mas que foi construído Por nós Com a nossa luta O nosso suor É a vitória Foi conquistada por nós E seguiremos a luta Não vai ter golpe Golpe Não vai ter golpe Não vai ter golpe Vai ter golpe Já tem luta Então pessoal Antes de passar Para a próxima intervenção Eu já vou aqui Fazer um anúncio De algumas Parlamentares Em entidades Que compõem Aqui a Frente Brasil Popular Que essa plenária Também Como o Orlando Falou Tem o objetivo De fortalecer Os instrumentos Que os movimentos Sociais Também criaram Para resistir A esse golpe E a Frente Brasil Popular É um dos instrumentos Que foi criado Nessa conjuntura Então eu queria Anunciar aqui A presença Dos deputados Estaduais José Zico Prado Líder da bancada Do PT na Assembleia Eu vi ele por aí Acho que está por aí Uma salva de palmas Para o Zico Deputado Marco Martins Estou vendo aqui Está sentado também Presente aqui Na nossa plenária Os vereadores Alfredinho Jamil Murad Juliana C12 E Paulo Fiorillo Também Passaram por aqui A Juvândia A nossa Presidenta Dos sindicatos bancários Agradecemos aqui O local Que você deu Para nós fazer a plenária E logo mais Pedimos para ela Fazer uma saudação Aqui na nossa plenária Também A vereadora Rose Gaspar De Jacareí Eu vi aqui presente Está por aí No meio Rose Seja bem-vindo Das De frentes Fora aqui da capital Viu o pessoal Da Frente Brasil Popular Da Baixada Santista Subiu a delegação Salva de palmas Para o pessoal Lá da Baixada Santista Pessoal da Frente Brasil Popular De Jacareí Também Viu a delegação Aí Pessoal que subiu Aí o Paulinho Todo o pessoal Pessoal da Frente Brasil Popular Da região do ABC Também vi presente Aí vários companheiros E companheiras Se tiverem companheiros E companheiras Da Frente Brasil Popular De outras regiões Por favor Passe na mesa E a companheira Ângela Vai anunciar Um conjunto de entidades Aqui presente Que compõem A Frente Brasil Popular Também agradecer A presença Do subprefeito Da CEL Alcides Amazonas E anunciar As entidades Que compõem A Frente Estão presentes Aqui nesse ato A CTB A CUT A UBM A Marcha Mundial Das Mulheres A UNM A ULCM A Nação Hip Hop A CMP A Facesp A Juventude Revolução A Juventude do PT A UNE A UBES A UEE A UBES A UBES A UJS O Levante Popular A UBES A UBES A UBES O MST E ao negro E aqui de imediato Também passar a palavra O suplici Que acabou de chegar aqui No nosso ato Muito importante presença A vereadora Mazé de Osasco Também Também E agora de imediato Passar a palavra Para a Sara Ouri Da Marcha Mundial das Mulheres Para ela fazer uma intervenção E contribuir aqui Com o nosso debate Obrigada Angela Boa noite companheiras Boa noite companheiros Estava aqui na mesa Conversando com o Emílde E com o Orlando E lembrando que Não tem um ano Que nós fizemos A plenária de lançamento Da Frente Brasil Popular Nesse mesmo lugar E naquele momento A gente falava Sobre a importância De respirar junto Que na verdade Sobre a importância De conspirar Essa palavra Conspiração Ela às vezes parece pesada Mas ela significa Na prática A possibilidade De respirarmos juntos E acho que é isso Que nós estamos tentando Fazer desde o ano passado Tentar respirar De um jeito mais Com o passado Para poder Caminhar Conjuntamente E é na experiência Coletiva E é na luta Coletiva Que a gente Forja As nossas análises As nossas avaliações E a possibilidade De seguir adiante Acho que isso Para nós Mulheres É fundamental Numa perspectiva De que a luta Pela democracia A luta Daqueles e daquelas Que defendem A possibilidade De aprofundar Direitos De construir Igualdade Justiça Liberdade Sempre foi a luta Das mulheres Nós mulheres Sempre estivemos Na trincheira Daqueles e daquelas Que estão nas ruas Daqueles e daquelas Que estão nas redes Nos roçados Construindo a possibilidade De um mundo novo Construindo a possibilidade Da vida Que vale a pena Ser vivida E por isso Que para nós A luta contra o golpe Ela precisa ser Uma luta Profundamente feminista Uma luta Que questione Como esse golpe Que está em curso Ele é uma expressão Do avanço Do conservadorismo Na sociedade brasileira E se alguém Tinha dúvida disso Ficou claro Na votação Do último domingo Quando os parlamentares Se levantaram Para dizer Que estavam votando Pela família Pela paz Em Jerusalém Pelas esposas A gente A gente Que é feminista Fica desconfiada Tanta gente Defendendo a família Bom A gente estava falando Sobre Como o golpe Que está em curso No Brasil Ele é Uma expressão Do avanço Do conservadorismo Um conservadorismo Que se expressa Como lembrava Orlando No recrudescimento Da direita Em toda a América Latina Um conservadorismo Que se expressa Numa agenda De ajuste fiscal Um conservadorismo Que está dentro Da câmara Em propostas Como a redução Da maioridade penal Como o projeto De lei De terceirização Mas é um conservadorismo Que também está presente Na sociedade No aumento Do racismo No aumento Da homofobia No aumento Da violência Contra as mulheres Em espaços públicos A gente viu No último domingo Homens que se pretendem Serem defensores Da boa moral Aqueles que se pretendem Serem representantes Da família brasileira Levantarem as suas vozes Para falar contra A soberania do povo Para falar contra Aqueles milhões De brasileiras E brasileiros Que elegemos A Dilma presidente Em 2014 E aí É importante A gente lembrar Que Bolsonaro Cunhas Temes Não nos representam Que Bolsonaro Cunhas E Temes Quando levantam Para falar Contra os direitos Das mulheres Não estão expressando O que é o desejo Que a gente vê Nas ruas O que é a expectativa Das mulheres De aprofundar Os nossos direitos Não refletem A nossa vontade De construir Uma sociedade Mais justa Uma sociedade Mais igualitária E aí Não é pouca coisa Lembrar Que na segunda-feira Depois da votação Do impeachment A revista Veja Que faz parte Desse grande grupo Da mídia golpista Da mídia Que conspira Junto com os homens Engravatados Em salões encarpetados E de ar-condicionado Essa mídia Que conspira É a mesma mídia Que tenta impor Para nós mulheres Um modelo de vida De bela Recatada E do lar É a mesma mídia Que tenta nos impor Um padrão de beleza E aí Companheiras E companheiros Quem já teve No palanque Não vai voltar A ser primeira dama Nesse país Porque a luta Das mulheres É que construiu O caminho E a possibilidade De que hoje No país Nós tenhamos Uma presidente mulher E isso não é pouca coisa Retroceder nisso É um retrocesso Para todas as mulheres É um retrocesso Para a possibilidade De nós mulheres Ocuparmos O espaço político É um retrocesso Para a possibilidade De aprofundar Os nossos direitos E de fato Transformar As estruturas Conservadoras E machistas Da sociedade brasileira Queria dizer Que para nós A defesa da democracia Portanto Não é uma coisa Que a gente faz Quando a gente é minoria Ou não é uma coisa Que a gente faz Como discurso público Mas é um valor Fundamental Porque nós Mulheres sabemos Que quando não tem Democracia Não tem política Pública Para mudar As nossas vidas Quando não tem Democracia Não tem mais creche Nos bairros Quando não tem Democracia A gente sabe O que acontece Com os programas Sociais Dos quais as mulheres Somos titulares Quando a gente Retrocede na democracia A gente sabe Que retrocede A lei do salário mínimo Dos quais Mais da metade Da população brasileira Que recebe Até dois salários mínimos Somos as mulheres Mas nós sabemos Também E não nos esquecemos Que quando não tem Democracia Aumenta a repressão E aumenta a repressão Do lado dos mais pobres Do lado das trabalhadoras E dos trabalhadores Dos grupos marginalizados Da sociedade brasileira E por isso que para nós A defesa da democracia É uma defesa radical De todas as mulheres E homens Que querem ver Nascer no Brasil Dias de igualdade E liberdade A derrota da democracia Ela é portanto Uma vitória do conservadorismo Que nós mulheres Sabemos e sentimos Nas nossas vidas De de manhã Até de noite Mas que a gente Também sente Na pele E no corpo Porque o conservadorismo Ele avança Não só na nomeação Do Temer Como presidente Mas no aumento Da violência Dentro de casa No aumento da violência Nos espaços públicos Estou dizendo isso Para dizer que por isso Que para nós Como mulheres A luta pela democracia Ela precisa ser uma luta Profundamente feminista Na qual a gente Quer construir alianças Com outros movimentos sociais Com outros atores importantes Da esquerda E do campo progressista Da sociedade brasileira Porque a gente vê Nas ruas Nas redes Nos roçados Que são as mulheres Que são os homens A juventude E o povo negro Que tem se insurgido Para defender a democracia Que tem se insurgido Para dizer Não vai ter golpe Que tem se insurgido Para dizer Que a democracia Que nós queremos Não é a democracia Dos banqueiros Que a democracia Que nós queremos Não é a democracia Da Fiesp Que vem a público dizer Que o programa Ponte para o futuro É o que a representa Que isso para nós Não é democracia Mas que a democracia Ela existe Quando a gente radicaliza Na participação popular Quando a gente radicaliza No acesso Nossas políticas públicas E quando a gente radicaliza Na democratização Dos meios de comunicação E na possibilidade De repartir as riquezas Na sociedade Eu queria terminar dizendo Que nesse momento Onde se aprofunda A criminalização Onde nós vemos Companheiras e companheiros Sendo perseguidos Que nós não podemos Ter dúvida Em nenhum momento E nos levantar Em solidariedade Que nós não podemos Hesitar e entender Que nessa luta Estamos todos Do mesmo lado E que quando um companheiro Ou uma companheira É criminalizado Como por exemplo Aconteceu hoje Na Paulista Que isso significa Que estamos criminalizando A todos nós Significa que estão Criminalizando O pensamento progressista A luta social Que espera transformar Esse país Há uns anos atrás Quando eu estava No movimento estudantil Um dia numa conferência Um jovem de Portugal Recitou um poema Que eu nunca esqueci Eu queria terminar Falando isso Ele retomava E relembrava O que foi a revolução Dos cravos Em 1974 Em Portugal Quando o povo Nas ruas Insurgiu Contra o autoritarismo E contra o conservadorismo E eu queria falar Do verso dele O nosso verso hoje O que aconteceu Nesse último mês Não é pouca coisa Para a luta social E política Nesse país O que aconteceu No mês de abril A história desse país Não vai esquecer E o verso Desse jovem Dizia Que ninguém Fecha As portas Que abriu Abriu E ninguém Fechará As portas Que abriu Abriu Na história do país Muito obrigada Obrigada A Sarah Anunciar Que o GG Do mandato federal Do mandato Do deputado federal Vicentinho O pai Walter Superintendente Superintendente regional Do INCRA De São Paulo E o José Wilton Coordenador executiva Da rede nacional E paulista Dos territórios Da cidadania Isso aí pessoal Dando continuidade Então a nossa plenária Da Frente Brasil Popular Eu passo a palavra Agora para um companheiro Que tem acompanhado Muito de perto Não só a Frente Brasil Popular De São Paulo Mas também A Frente Brasil Popular Nacional Companheiro Que representa aqui Um partido Que é um dos principais Partidos Que compõem A Frente Brasil Popular Partido da Presidenta Dilma E que tem tido junto Conosco aqui Nas ruas Nessa mobilização Para enfrentar o golpe Eu passo a palavra Para o nosso companheiro Emílio de Souza Presidente do Partido Dos Trabalhadores Do Estado de São Paulo Boa noite Companheiros e companheiras Boa noite Aos companheiros da mesa A companheira Sara Companheiro Orlando Silva Companheiro Raimundo Bonfim Também a companheira Ângela Eu quero Cumprimentar Cada um e cada uma Aqui dentro Trazer um abraço Fraterno Do presidente Nacional do PT Rui Falcão Que estava escalado Para vir aqui Mas como vocês sabem Hoje à tarde A presidenta Dilma Ia receber Os movimentos sociais E pediu Que o presidente Rui Falcão Estivesse presente E ele me ligou Hoje à tarde Para representar O nosso partido Aqui nessa plenária Da Frente Brasil Popular Eu queria começar Exatamente Saudando A constituição E o papel histórico Que a Frente Brasil Popular Tem tido Nessa quadra histórica Que o nosso país Tem vivido Poucas vezes Nós tivemos A esquerda brasileira Os movimentos sociais Tiveram tanta capacidade De unificação Como teve aqui agora Nos últimos meses A Frente Brasil Popular Uma frente Constituída Por entidades Agregadas Pelos partidos Políticos de esquerda Quero saudar Aqui um partido Que não está aqui Mas que tem tido Um papel importante Que é o partido Da causa operária O PCO Quero Saudar com entusiasmo A chegada Na frente Do PDT Que foi um partido Que teve uma importância Grande Na votação Do processo De impeachment E cuja direção Nacional Soube Já no dia seguinte Ao domingo Pedir a expulsão De seis deputados Que votaram Contra a democracia Naquele domingo Eu queria Saudar portanto Essa unidade Da nossa esquerda E saudar também Os companheiros Da frente De povo Sem medo Que com uma Outra divergência Tem sido parceiros De primeira hora Nessa nossa discussão E eu acho importante Deixar isso caracterizado Quero dizer que Acho que a primeira coisa Que nós temos Que tem entre nós É que O que aconteceu No país E o que tem Acontecido Principalmente Depois da votação Daquele domingo Tem que ser caracterizado Diuturnamente Como golpe E isso Está incomodando O que está incomodando Michel Temer Isso é o que está Incomodando A elite brasileira Não é pouca coisa Companheiros e companheiras Aonde tem um golpista Aonde ele desce Do aeroporto Ter seis ou sete Ou dez Companheiros e companheiras Erguendo um cartaz Para dizer que ele é golpista Nós temos Que cercar Os golpistas No país Não é pouca coisa O senador Aloysio Nunes Ferreira De São Paulo Chegar em Washington Para negociar Com o departamento De estado E encontrar Brasileiros Lá Condenando o golpe Que está acontecendo No Brasil Tudo isso Foi o que levou Para o Michel Temer O Michel Temer Ele poderia Ser respeitosamente Tratado de outra forma Mas a forma Que nós temos Que tratá-lo É de traidor E golpista Porque é isso Que ele é E é isso Que ele tem Representado Na história Política brasileira Ele se aliou Com o que havia De pior Foi o mesmo Michel Temer Que poucos meses Atrás Dizia que não Havia motivo Concreto Para o impeachment No país O mesmo Mas que agora Viu as razões Que ele não Via meses Atrás A explicação Para isso É uma só Na verdade O golpe Está consubstanciado Na ideia De que é Na verdade Uma eleição Indireta Que eles estão Fazendo Uma eleição Indireta Que foi a única Forma que a direita Encontrou De recuperar O poder No nosso país E é por isso Que nós temos Que derrotá-los Nas ruas E no Senado Federal Nesse tempo Que falta E acho Que nós vamos Derrotá-los Porque Essa turma Posa muito De dono Da verdade Mas o Michel Temer Não aguentou Uma manhã De cerco Na frente Da sua casa Em São Paulo E mudou Para Brasília E não vai Resistir Nós vamos Quando eu falo De cercar Primeiro tem que ter Um trabalho De convencimento E eu quero Dizer uma coisa O Serra E o Aluísio Nunes Que são senadores De São Paulo Eles já vinham Numa história De articulação Desse golpe Há muito tempo Mas eu acho Que todo mundo Que está nessa sala Os movimentos Sociais Nos próximos Dez dias Tem que cercar A senadora Marta Suplicy E tem que cercar Porque ela foi eleita Com compromisso Com a democracia Por muitos Que estão aqui Ela foi eleita Com uma plataforma De defesa Das mulheres E de combate A discriminação A Marta Foi eleita Para defender Bandeiras progressistas E eu quero Agora ela precisa Ser cobrada Da postura De se aliar A homofobia Do Eduardo Cunha Ela precisa Ser cobrada Ela precisa Saber que as ruas A zona leste A zona sul Não vão perdoar Golpista Na nossa cidade E no nosso estado Quero Quero dizer O tempo que foi definido A segunda vaga Infelizmente Quem foi definido Vai perder Para o meu time De Osasco No próximo domingo Mas eu quero lembrar Que Essa luta Essa luta Não pode passar Não pode passar um dia Sem que os partidos Serviu Serviu mais Serviu mais Para mostrar A necessidade De reforma política Do que qualquer Campanha que a gente Tenha feito Em qualquer tempo Porque ela mostrou Um congresso Sem Sem qualquer pudor Mostrou um congresso Preconceituoso Mostrou um congresso Que não teve Uma palavra sequer Por parte dos golpistas Para definir Qual era o crime De responsabilidade Que estava sendo imputado A presidenta Dilma Mas o nosso campo Também tem valores E o nosso campo Muito embora Não tenha vencido Lá Foi bom Ver o voto Do João Iris Condenando Cunha Foi bom Ver o voto Da Jandira Feghali Foi bom Ver o voto Da Margarida Salomão Foi bom Ver o voto Do Silvio Costa Foi bom Ver o voto Do Orlando Silva Foi bom Ver gente Que tem coragem De levantar Nossa voz Para caracterizá-los Como golpista E para dizer Que aquele ladrão Não poderia Estar condenando Qualquer Qualquer Processo de impeachment Legal no nosso país Quero dizer Que eles também Não contavam Que a solidariedade Internacional E a indignação Internacional Fosse tão forte Como está sendo agora E a área internacional Se alimenta É da nossa indignação É por conta Da nossa indignação Que eles são Obrigados a reconhecer Que o país Que o país precisa Não pode sofrer Esse golpe Que está sofrendo Aqui agora Foi o parlamento Europeu Foi Agora O evento Que teve hoje São Paulo Com a participação Do presidente Lula É o Mercosul É o Unasul Onde tiver Onde tiver Fóruns internacionais Nós temos Que ir para lá Denunciar O que é De fato O que está acontecendo Nesse país Que é o golpe Parlamentar Travestido De impeachment Sem razão De ser E isso Nós precisamos Deixar Todos muito Claro Quero dizer Que esse processo Também Essa reação Dos últimos dias Tem que ser Estimulada A exaustão Nós não precisamos Discutir Nessa plenária Com centenas Ou com mais De mil pessoas O que cada um Tem que fazer Mas eu penso Que o ser Com as golpistas Penso Que as manifestações Da Avenida Paulista Penso Que a nossa ação Nos aeroportos A nossa ação Nas redes sociais É o caminho Que está apontado E que precisa ser Reforçado Nos próximos dias Quero lembrar também Que O nosso ato Os nossos atos E a unidade da esquerda Que ganhou força A partir de dezembro Do ano passado Quando ficou claro A força do impeachment Vamos lembrar Que o Eduardo Cunha Ele Abriu o processo De impeachment Contra a Dilma Uma hora depois Da comissão de ética Ter aberto o processo De cassação Do mandato dele Agiu com vingança E naquele momento A esquerda brasileira Soube se juntar Fez um grande Fez grandes atos No dia 16 de dezembro Fechou o ano Em alta Mas eles souberam Recuperar fôlego Souberam retomar Essa ofensiva E essa unidade Essa unidade É o que tem Encorajado pessoas Depois que nós fizemos 16 de dezembro Depois que nós fizemos 18 de março 31 de março Depois que nós Trabalhamos o dia Próprio dia Da votação Do impeachment Foi depois disso Que muita gente Começou a se encorajar Nas ruas A enfrentar a discussão Nem que fosse individualmente Nós temos que valorizar O papel dos artistas Dos intelectuais Daqueles que também Deram a cara a tapa Para poder defender a democracia Não é pouca coisa Uma diretora de cinema Chegar Numa premiação Da Rede Globo E denunciar o golpe E anunciar o apoio A presidenta Dilma Nós temos que reconhecer O público Que ele se levantou Naquela sessão De homenagem A carreira do Chico Buarque Para poder levantar E dizer não ao golpe Nós temos que valorizar O que o Zé de Abreu Fez ontem No programa de domingo Do Faustão Companheiros e companheiras O que vem depois disso Todos nós aqui sabemos É ataque aos direitos Dos trabalhadores E ataque às liberdades individuais É ataque aos direitos Conquistados pelas mulheres E os avanços que tivemos Na nossa legislação É contra isso que se surge A bancada do boi Da bala É contra isso e da Bíblia É por isso que nós temos Que nos levantar E essa luta Ao contrário do que muitos Tentam propagar Ela não está encerrada O jogo está em andamento E nós podemos e vamos Vencer esse jogo Nesse mês de maio O mês de maio É o momento Da gente Se juntar Nós sabemos Que os braços Das elites Estão em todo canto Estão no judiciário Estão no ministério público Estão na polícia federal Estão em outros aparelhos De estado Está no legislativo Está na grande mídia Golpista Que não Não se cansa De vender a ideia Da normalidade Como se nós vivêssemos Em um estado de normalidade Não tem nada de normalidade No que está acontecendo No país hoje Eu encerro Dizendo Que se alguém Tinha alguma dúvida Do que eles pretendem As primeiras entrevistas Daqueles Além do programa Do PMDB Já Falado aqui pelo Orlando As primeiras entrevistas Daqueles que pretendem Serem os indicados Do Temer Para o governo Golpista Já deixa claro O que eles pretendem Pretendem O cerceamento Das liberdades Individuais Conquistadas Mas pretende Um ataque direto Aos direitos Dos trabalhadores O Skaf Capitão da Fiesp Aquele que fez A Obam Do século XXI Financiador Do golpe Ele Foi o primeiro Aí no Michel Para dizer Que Ele não quer Criação de CPMF Nem de imposto Nunca Imposto novo Nenhum O que ele quer mesmo É a reforma Do estado E ele quer Fazer com que o estado Diminua de tamanho Sabe o que isso significa? Menos casa Para pobre morar Menos vaga Na universidade Para quem quiser Ir para o ProUni Isso significa Corte nos investimentos Sociais O outro chega lá E fala que o Bolsa Família Está inchado Inchada está a conta Do Eduardo Cunha Na Suíça É isso que está inchado Nós precisamos Nós precisamos Companheiros Recuperar a nossa capacidade De luta E é com satisfação Que nós do PT Reconhecemos Que essa Frente Brasil Popular Tem recuperado A nossa capacidade Nós vamos estar Na trincheira de luta Mas o PT Não vai dar um passo Que não seja combinado Com a Frente Brasil Popular Nessa frente De luta Que nós estamos enfrentando Eu quero encerrar Dizendo Que Nesse período Muita coisa boa Aconteceu Além da nossa unidade E da nossa resistência Eu quero lembrar O papel Que cada um está tendo Por exemplo No crescimento Das mídias alternativas Como é bom Perceber o Mídia Ninja Como é bom Perceber Os jornalistas livres Como é bom Perceber gente Que o tempo todo Vai se esforçando Para fazer A verdade Superar a mentira Da Rede Globo O tempo todo Não tem preço O que está acontecendo aqui Nós vamos enfrentar Esse presente Duro Cruel Com a nossa energia Com a nossa força Derrotar os golpistas Para prosseguir As reformas Que vem fazendo O país avançar E que vem fazendo O Brasil se projetar Vamos à luta Derrotar o golpe E afirmar O projeto democrático popular Gente então Primeiro anunciar Que aqui a nossa plenária Está sendo transmitida Ao vivo Pelo site Da fundação Percebo Abramo Anunciar também A presença Da Fuse Da Fetec Do Sindicato Saúde Do Sindicato Dos Correios Da Associação Pró-moradia Do Sindicato Dos Correios A AME Associação Islâmica De São Paulo A FLM A Juventude 25 de Julho O Jornal Inter Inverta Inverta Desculpa O Mandato Do Deputado Estadual Barba A Frente Brasil Popular De São José dos Campos A Frente Brasil Popular De Osasco O Tonhão Dutra Que é vereador E por último Fazer um anúncio Do que Vem sido convocado Pelo candidato Nicolás De Canho Candidato a Presidente Pela FIT Na Argentina Um ato Com milhares de pessoas Na Embaixada Brasileira Da Argentina Contra o Golpe No dia 30 de Abril Em comemoração Ao 1º de Maio Também anunciar A presença Do MRT E da Esquerda Diário Reforçar Que o nosso material Da Frente Brasil Popular Está sendo distribuído Aqui do lado Tem vários municípios Então é importante Todo mundo pegar o material Para levar E para poder ajudar A mobilizar O 1º de Maio Chegou um pedido Muito especial O nosso aqui Já tinha o Emílio A Sara E o Orlando Já tinha feito Uma fala Mas chegou aqui Vários pedidos Que a gente pudesse Homenagear Duas pessoas Sem Menosprezar Todo o papel Que tiveram Todos os Pessoal nosso Nessa linha de frente Mas foi Com a grande salva De palmas Foi pedido Para o deputado Jean Williams Que deu aquela Cusparada Na cara Do Bolsonaro Todos nós Informações Para vocês Terem acesso A manifesto Calendário de luta De jornada Acesse o Face Da Frente Brasil Popular Que tem muitas Na nossa mesa A esquerda Da plateia A gente vai abrir Seis inscrições Três inscrições Para mulheres E três inscrições Para homens Aqui na mesa do lado Quem chegar primeiro Vai ter a fala garantida E aproveitar esse tempo Três e três Importante ressaltar E aproveitar esse tempo Para fazer um convite especial Para todo mundo No sábado No sábado Dia 30 Vai acontecer O 18º Congresso Da União Paulista Dos Estudantes Secundaristas Que vai reunir Mais de mil estudantes Secundaristas De São Paulo Das ocupações Dos grêmios estudantis Para a gente poder Debater a nossa escola E organizar também Os estudantes secundaristas Contra o golpe Então queria aqui Chamar a primeira inscrita Que é a Claudinha Da UBM Todo mundo vai falar Daqui de baixo Boa noite Nós da União Brasileira De Mulheres Da cidade de São Paulo Temos nos empenhado Dia a dia Para combater Este golpe Nós assistimos junto Com vários companheiros E companheiras Aqui presente Aquele show de horror E queríamos dizer Que nós não vamos Nos manter calada Para defender O mandato Da presidente Dilma Nós estaremos daqui Até o dia Que o Senado Federal For votar O processo de impeachment Dando um dessossego Aos senadores Senadora Marta Suplicy A quem depositei O meu voto E várias mulheres Aqui presente Pode ficar sabendo Que nós vamos Tirar o seu sossego Para que você honre O movimento social Do Estado de São Paulo Você não tem que votar Com coxinha Porque foram As trabalhadoras Que te elegeu E nós vamos Cobrar alto E bom tom Vou passar Para a Mariana Da Uni Que vai dar O recado Também Boa noite A todos E todas Todos os guerreiros E guerreiras Que estão aqui Presentes Que atenderam O convite Da Frente Brasil Popular Para poder vir aqui Nessa segunda-feira Para dizer Em alto E em bom som Que nós Não admitiremos Menos que a democracia No nosso país Eu queria Nesse ginásio Nessa quadra Que lotada Deixar um recado Muito bem claro Para o STF Para o judiciário Do nosso país Porque é inadmissível Que o presidente Eduardo Cunha O presidente Da Câmara Federal Ainda esteja impune Nesse país É inadmissível Que um ladrão Que um corrupto Que tem conta Na Suíça Seja o juiz Da presidenta Dilma Que não tem nada Contra ela Nem sequer Um indício De corrupção Eu acho Que esse ginásio Aqui Não pode dar paz Aos senadores Mas também Não pode dar paz A Eduardo Cunha Tem que dizer Que ele vai cair Tem que dizer Que a política Do nosso país Não vai ser A política Da impunidade Não vai ser A política Que pune Quem é correto Quem é correta E deixa passar Quem é corrupto E quem é ladrão Nós somos a juventude E nós somos a juventude Que vai honrar Essa geração E não vai permitir Que a democracia Seja sucumbida Nem violentada Porque existe aqui Jovens Que se levantam Na Avenida Paulista Que ocupam Todos os dias As ruas Do nosso país Para dizer Que não vai ter golpe Para dizer Que a democracia Do nosso país Não vai ser violentada De sucumbida E por isso A gente Jovem Estudante Da União Nacional Dos Estudantes Convoca Todo mundo Para no dia primeiro Se somar Os trabalhadores De todo o Brasil Se somar A classe Que venceu Do nosso país Porque a trabalhadora Tem dignidade Porque hoje Tem condição melhor De emprego E o dia primeiro De maio Vai ser o dia Que os trabalhadores De mão dada Com os estudantes Vão invadir o Brasil Para dizer Que a gente Não vai permitir Menos que a democracia E a dignidade Vamos à luta Queria aqui chamar O pastor Ariovaldo E em seguida É o GG Pastor Ariovaldo Pastor Ariovaldo Companheiros e companheiras Nós estamos aqui Licença um minutinho Silêncio A gente já está Se encaminhando Para o final Da nossa plenária É muito importante Ouvir as intervenções Desculpa Companheiros e companheiras Nós estamos aqui Para dizer Que há um grupo De evangélicos Que não se vê Representado Pela chamada Bancada evangélica Que não entende Que essa bancada Seja a bancada Da bíblia Entende que essa bancada É a bancada Da burla Não da bíblia Porque a bíblia É a favor Da democracia É a favor Do estado De direito E nós estamos aqui Para nos unir Com todas as forças Vivas E democráticas Do país Para dizer Que não Vai ter golpe Nós não vamos Participar disso Nós não vamos Aplaudir isso Nós não vamos Participar Dessa farsa Então nós entendemos Que o que está Havendo no Brasil É uma farsa É fora de ordem É um abuso Dos corruptos Nós temos 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 Terrubar O único governo Que enfrentou A corrupção No Brasil Por isso Nós estamos Irmanados Com todos Os movimentos Populares Pelo fim Pelo fim Dessa farsa Que se instalou Nesse país Capitaneada Por quem vai Impedir o progresso Porque optou Pelo retrocesso Optou pelo fim Do direito Dos trabalhadores Optou pela Terceirização Optou Por colocar Abaixo Anos Décadas De luta Porque a democracia Não é um favor A democracia É uma conquista Por isso Em nome dos Evangélicos Democratas Nós criamos A frente Evangélica Pelo estado De direito E nós Estamos ao lado Da presidenta Dilma Estamos ao lado Das forças Populares Estamos ao lado Da vitória Contra O golpe Contra essa gente Que quer Acabar Com um projeto Que tem o trabalhador Como ponto de partida Para a construção Da democracia Por isso Nós estamos aqui Fazemos parte Da frente Brasil Popular E viemos Para dizer Que há uma voz Discordante E que nós Representamos Milhões De evangélicos Que não aceitam Ser representados Por essa Pancada E não se Entende Representado Por ela Que lutou Pela democracia E que quer A presidenta Dilma No poder Cumprindo O seu mandato Não vai ter golpe O próximo Companheiros Boa noite Boa noite Primeiro Democracia E com o nosso Que matem Mas vão matar Sabendo que vão matar Trabalhador Trabalhadora Honesto Que produz A riqueza E a beleza E a beleza A migalha Que cai Que cai da mesa Da burguesia Nós estamos pegando Nós estamos pegando aqui no chão E ainda assim Eles querem pegar de volta Por isso Nós Do mandato do companheiro Deputado federal Vicentinho Não abriremos mão Da defesa Da democracia participativa Da defesa Da defesa Em que A companheira Diva Reus Rousseff Seja presidente Até o dia 31 De dezembro De 2018 Até a vitória Pessoal Queria chamar agora A Vânia Parabéns Parabéns A Vânia aqui Que está do lado já E em seguida A Babi Boa noite A todos e todas Eu Não faço parte De nenhum movimento Mas eu estou aqui Desesperada Mesmo Porque eu acho Que a gente não pode Trabalhar com essa Com essa possibilidade Do impeachment Ser votado No Senado Nós temos que Nós não podemos Perder tempo Eu acho que a gente Foram ótimas As palavras Mas eu acho que a gente Não pode perder tempo Diante de toda a conjuntura Que nós estamos Sabendo E ouvindo E acompanhando De Desses momentos De pensarmos em ações Inteligentes Até baseadas em Em outros Outros Países Em outros momentos Que foram De sucesso E para que a gente Não deixe Isso acontecer De maneira alguma E eu concordo Com o companheiro Que acabou de dizer Eu penso Numa proposta Que já está Circulando Pelo Face De que Mas montar Uma comissão Com diferentes Representantes E setores Que tenham Propriedade Dos seus argumentos Porque não é Meu caso Tá Mas Que ocupem Esses espaços E que realmente Exijam Que a Constituição Que as leis Sejam cumpridas Porque até então Não estão sendo cumpridas Gente Então pelo amor de Deus Eu peço Que a gente pense Nessa proposta Dentre outras Que acho que Estão aparecendo Boas propostas Né Mas não dá Para a gente só achar Que isso Com a rua Porque na Câmara Não deu certo A gente tem que ir Para outras propostas E acho que uma proposta Mais contundente Como essa Então se tiver Se tiver mais pessoas Que pensam dessa maneira Que me procurem Que me Eu estou A gente tem que pensar A gente tem que fazer alguma coisa Pelo amor de Deus Por favor Muito bem Segura aí Tonhão Agora Falar uma companheira Que inclusive Fez grandes ações Nesse final de semana Fizeram aí Uns bons escrachos Aí contra o pessoal Babi Do Levante Popular Da Juventude Boa noite Companheirada A gente não pode Vacilar Nem um milímetro Em dizer Que impeachment É golpe A gente não pode Vacilar Nem um milímetro Em dizer Que eleições diretas Gerais Já Também apoiar O golpismo Pior do que Legitimar o golpismo É a gente Assumir essa bandeira Para a gente E a gente não pode Legitimar nenhuma Ação golpista É tarefa nossa Dos movimentos populares E atrás de um por um Que apoia o golpista E atrás de um por um Dos agentes do golpismo Seja a mídia Seja a Rede Globo Seja os setores Do empresariado Seja cada um dos deputados E dizer que aí Está um golpista Que aí mora um golpista Que a gente não vai Legitimar esse processo O Levante Popular Da Juventude Escrachou No feriado O Temer Na sua casa Aqui em São Paulo Ele fugiu Foi para Brasília A gente foi Atrás dele Escrachamos Ele lá também Escrachamos No Rio de Janeiro O Bolsonaro E tem muitos outros Aí Ainda que falta A gente Escrachar E convidamos A tarefa De todos os movimentos Todas as organizações Que estão aqui Do povo brasileiro Ir atrás de um por um Desses agentes Do golpismo E dizer que aí Está um golpista Escrachar Um por um É a tarefa nossa Também dos movimentos Populares Nesse 1º de Maio Fazer o maior 1º de Maio Que a classe Trabalhadora já viu O maior 1º de Maio Que o povo brasileiro Já viu Um 1º de Maio Que faça a burguesia Tremer as pernas De medo Que traga para a rua Todo o povo brasileiro Que traga as mulheres Que traga a juventude Que traga os LGBTs Que traga os negros As negras Com o protagonismo Da classe trabalhadora O povo inteiro brasileiro Dizer que não vai ter golpe Que isso a gente não aceita Que a gente vai responder Com luta Com muita luta Porque medo É o que o povo brasileiro Nunca teve Não vai ter golpe Vai ter luta Não vai ter golpe Vai ter luta Não vai ter golpe Vai ter luta Obrigada Babi Chama agora João Evangelista Que é o nosso Último inscrito Eu vou dividir 2 minutos comigo E 1 minuto Com o companheiro Juca Ok Companheiros Meu nome é João Evangelista Eu sou professor De português Da rede municipal E faço parte Da corrente comunista Revolucionária Internacional E nós fundamos Recentemente no Brasil Há dois anos E já enfrentamos Esse desafio Junto com a população Brasileira Que é se unir Em massa Contra esse golpe Que quer caçar 54 milhões de votos O que está em jogo São os nossos Direitos democráticos O que está em jogo São os ataques Trabalhistas Que vem aí Em peso Então companheiros Nós estamos aqui Para dizer Não vai ter golpe Não vai ter golpe E isso companheiros Significa Que nós não podemos Confiar no Senado Temos que construir Um primeiro de maio Gigantesco Como falou A última companheira Temos que ocupar As ruas As praças É isso companheiro Aí eu pergunto também É uma dúvida Para a mesa Está meio Está muito em cima Mas seria possível Fazer essa manifestação Na Paulista Que aí sim Seria demais Se não der De qualquer forma É luta É luta É luta Obrigado companheiros Companheiro Juca Um minuto e meio Pessoal Encerrando Praticamente Eu Eu só queria Falar duas coisas A primeira É que a gente Não tenha Ilusões Nas nossas instituições Como o Congresso Como o Senado E como O Supremo Tribunal Federal O Supremo Tribunal Federal É o mesmo Que entregou Olga Benário Para os nazistas Para Hitler O Supremo Tribunal Federal É o mesmo Que condenou A José Dirceu O nosso companheiro José Dirceu Sem Nenhuma Prova Com base Na nazi Fascista Teoria do domínio Do fato José Dirceu Foi Condenado Sem prova Agora outra coisa Importante Que eu queria falar É o seguinte A gente Não tendo Confiança No Senado A gente tem que Impedir Essa votação Para tanto A gente tem que Construir A greve geral A greve geral Tem que ser feita Com os comandos Eleitos Nas fábricas Nas indústrias Nos campos E A gente Impedir A votação No Senado No Senado É a única Forma Da gente Derrotar Esse golpe Obrigada Gente A gente Se encaminha Agora Para o final De mais uma Plenária Para o final De mais uma Plenária Muito mobilizada Onde mais uma Vez O povo Trabalhador A juventude Se organiza Para conseguir Barrar Esse golpe Que a gente Não vai deixar Passar A gente Tem organizado Resistência Todos os dias Em muitos lugares Fazendo Escraxos Estão ocorrendo Vários atos Espontâneos E a gente Precisa Continuar Se organizando E fazer O primeiro De maio No próximo Domingo O primeiro De maio De todos Nós O primeiro De maio Pela democracia O primeiro De maio Dos trabalhadores Mas acima De tudo De todo O povo Brasileiro Que defende A democracia E que vai Barrar o golpe Na rua Companheiros Companheira Anunciar Também a presença Do nosso Vereador Antônio Donato Presidente Da Câmara Municipal Aqui de São Paulo Uma salva de palmas O nosso vereador Donato Presente aqui Queria dizer E agradecer Também Toda a coordenação Da Frente Brasil Popular Que designou Eu e a Ângela Para coordenar Aqui os trabalhos E dizer também Que o companheiro Tonhão E a companheira Sandra Também nos ajudaram Bastante aqui Nos trabalhos De retaguarda Aqui em nome Da Frente Brasil Popular Então uma salva de palmas Para a Sandra E para o Tonhão Que também Muito nos ajudaram Aqui Na coordenação Desse trabalho Dizer Não estou Desse trabalho Sim Pessoal A outra coisa É o seguinte Nós pedimos Para as pessoas Informarem na mesa Aqui De todas as agendas Das atividades Das ações Que estão ocorrendo No estado Por entidade Ou pelas Frente Brasil Popular E nós vamos Propostas que foram feitas Com relação Com relação ao seguinte Outra coisa Manhã tem convite Tem convite Quem puder se engajar Durante a semana Para fazer as panfletagens Metrô Porta de homem Em bairro Tem material aqui Vai ter mais material Então vamos continuar Então vamos continuar Nesse agito E vamos aqui Terminar A nossa plenária Da Frente Brasil Popular Com aquele grito De guerra Nossa Como que é Tonhão? Não Vai ter golpe Já tem luta Não Vai ter golpe Já tem luta Vai ter golpe Já tem luta Vai ter golpe Já tem luta É isso aí pessoal